Grécia, nos tempos da Guerra de Troia, a mitologia grega conta como Cassandra e o seu irmão gêmeo, Heleno, ainda crianças, foram ao Templo de Apolo brincar. Os gêmeos brincaram até ficar demasiado tarde para voltarem para casa, e assim lhes foi arranjada uma cama no interior do templo. Na manhã seguinte, a ama encontrou as crianças ainda a dormir, enquanto duas serpentes passavam a língua pelas suas orelhas. A ama ficou aterrorizada, mas as crianças estavam ilesas. Como resultado do incidente, os ouvidos dos gêmeos tornaram-se tão sensíveis que lhes permitiam escutar as vozes dos deuses. Cassandra tornou-se uma jovem de magnífica beleza, devota servidora de Apolo. Foi de tal maneira dedicada, que o próprio Deus se apaixonou por ela e ensinou-lhe os segredos da profecia. Cassandra o tornou-se uma profetisa, mas quando se negou a dormir com Apolo, ele, por vingança, lançou-lhe a maldição de que ninguém jamais viesse a acreditar nas suas profecias ou previsões. Muitas profetisas foram consagradas depois destes tempos, seguindo a força da primeira Cassandra. Profetisas, deusas, ouvintes dos deuses, instrutoras dos homens, sempre ao lado dos grandes, instruindo-os. Quando Cassandra desencarnou, ela movimentou vários grupos espirituais para treinar e preparar para movimentos na fisicalidade. Sentada em seu trono de luz ou cadeira especial que deu seu próprio nome, Cassandra lavia e articulava planos luminosos para ajudar os homens, procurando voluntárias que pudessem representar a sua magia na fisicalidade. Cassandra traz a energia da fé e da inviolabilidade e inspira os seres humanos a se manterem fiéis ao que veem e sentem, ainda que o mundo os torture e os persiga. Ela sustenta a energia da deusa mãe e apoia todos aqueles, principalmente nos tempos atuais, que tentam levar as novas energias a ambientes densos e são ridicularizados. Por isso, ela apoia e dá força e coragem para que não desistam, ainda que ridicularizados e perseguidos. Ela não está encarnada nos tempos atuais, na fisicalidade, mas muitas muitos a representam. Como já foi dito, dos planos espirituais Cassandra começou a preparar grupos de almas para encarnarem com a sua energia, representando-a e levando a sua força. Depois que Cassandra deixou o plano físico da Terra, há muito tempo, várias mulheres que eram de muita confiança de grandes líderes começaram a encarnar. Elas traziam a força de Cassandra, eram como se fossem seus oráculos, profetisas, conselheiras, gerentes administrativas, feiticeiras, místicas de grande influência naqueles meios. Elas eram ouvidas, respeitadas e honradas, ainda que, às vezes, tenta sem ridicularizá-las, a força da primeira Cassandra as mantinha firmes na fé e na inviolabilidade. Esses líderes ouviam-nas, e as suas profecias e instruções, ainda que elas não fizessem nenhuma magia. Cassandra soprava-lhes aos ouvidos, dava-lhes sonhos e elas profetizavam. Esses líderes temiam-nas por isso, tentavam cortejá-las para que elas profetizassem coisas boas. Ao que elas diziam ao tempo pertence à prova das palavras ditas, para merecedores, a glória querendo dizer que, se eles queriam que coisas boas fossem profetizadas, tinham que cuidar das palavras que usavam para não criarem conflitos com outros reinos, e que, caso se mantivesse na honra e no amor, se mantinham em alta vibração, elas representavam, fielmente, a energia de Cassandra e da Deusa Mãe na fisicalidade, e trabalhavam para ancorar a força da fé e o divino feminino sagrado, assim como auxiliar o masculino distorcido a alcançar o divino masculino sagrado. Enfim, elas estavam sempre ao lado desses grandes líderes e suas energias eram para ajudá-los a se purificarem, quando necessário, em uma encarnação ou outra, sempre estavam próximas de grandes líderes, normalmente, não estavam em posições de liderança, não que não pudessem ou isso fosse um problema, e, quando estavam, sempre havia outra mulher na posição que elas ocupavam antes, de profetiza, conselheira ou instrutora. Em muitas batalhas nos tempos antigos, elas tentavam influenciar os líderes envolvidos nos conflitos a não fazerem guerra, usando as suas energias divinas de deusas, tentavam instruir para os caminhos da paz, sem que espadas precisassem ser erguidas. Ao longo dos séculos, elas foram deixando de encarnar em meio aos líderes e começaram a encarnar em vários pontos do planeta, para formarem uma grade chamada de a grade das caçandras que são pontos de forças luminosas. Pode-se dizer que são como tronos de luz cadeiras de luz onde elas sentam para observar o desenvolvimento da humanidade, destes pontos, enviarem suas projeções de luz para toda a raça humana. Elas estão sempre se revezando entre as que encarnam e as que ficam nos tronos de luz cadeiras de luz projetando para a fisicalidade. Elas, quando encarnadas e em uma sintonia elevada, são usadas pelas forças da luz para ancorarem as energias das grandes caçandras espirituais, grandes projetores de luz construídos pela primeira caçandra de Troia. Sempre que uma das representantes de caçandra de Troia encarna na Terra, um projetor é apontado para ela. Ele para tal sustentação e reverberação, e assim tem sido. Essa força de caçandra de Troia foi ao longo do tempo sofrendo tentativas de infiltrações e distorções severas. Houve uma diminuição na luminosidade dos projetores por um tempo, mas agora as forças da luz estão dizendo que essa força está voltando com energia total. Nesses tempos, caçandra, nesta linguagem do PVS é aqui escrita. Segundo o que os mentores me informaram, significa aquela aquele que está sentada ao lado, ou aquela aquele que ao lado está, ou seja, aquela aquele que está ao lado da fé, da luz, da inviolabilidade e da lealdade. Também serve para aquele ou aquela que está apoiando, instruindo, orientando, inspirando e amando um grande líder, pois também é uma das grandes funções das caçandras, ser apoio a lideranças. Obviamente, muitas dessas mulheres do passado encarnaram também em corpos masculinos hoje, para a sustentação tanto do sagrado feminino divino como do sagrado masculino divino. A maioria delas está encarnada no Brasil nos tempos atuais. Caçandras, no PVS, é a linguagem sinônimo de mulheres homens que ancoram essas forças de harmonização, equilíbrio, conselhos, orientações, instrutores, apaziguadores, que ancoram as forças da primeira caçandra de Troia, Irmende e Torque, não por acaso, é uma das encarnações de Neva, Gabriel R.L. Esse é um trabalho para ajudar também na purificação de velhos movimentos de Troia e, não por acaso, muitos personagens daquela época estão encarnados hoje no PVS e no Brasil. Muitos de vocês que leem agora estiveram nesse movimento. Então, não é por acaso que você está aqui. Neste momento, essa força especial está também sendo reenancorada e, na energia cristalina do PVS e, reverberada. Foram muitas as histórias onde as caçandras atuaram. Estiveram muitas vezes envolvidas em meios políticos, principalmente nos tempos do Império Romano, Velha Grécia, Brasil Imperial, Rússia, Romênia, Polônia e muitos outros momentos da história, em várias outras regiões. Agora, aqui no Brasil, um chamado está sendo feito para resintonização com essa força, com a magia das caçandras. Essa força reancorada reforçará a ampliação do campo do Sagrado Feminino Divino e do Sagrado Masculino Divino na fisicalidade. Reforçará a fé, sabedoria, coragem, disciplina, lealdade e determinação. Onde vocês forem, queridas caçandras, suas luzes continuarão brilhando, instruindo e guiando os povos para caminhos de paz, harmonia, beleza e esplendor. Você que lê esse texto agora, pode ser um, a, representante dessa força na superfície. Você pode ter sido uma dessas citadas aqui. Obviamente, se vocês tiverem um corpo masculino hoje, não significa que não possa sintonizar-se e ancorar. Obviamente, que pode. As intensas reprojeções começarão e o status da ancoragem dos projetores será mostrado nas notas do P1. Cassandras. Salve a força da sua magia instrutora, cheia de fé, disciplina e inviolabilidade. Pela verdade, nada mais que a verdade. Em amor e bênçãos. Neva, Gabriel R.L. Em uma nota final, meus queridos, algumas pessoas estão criando páginas usando os nomes de alguns relatos movimentos que estou trazendo, dizendo serem elas os representantes desses movimentos. Alerto que todas as páginas oficiais desses relatos movimentos ficam disponíveis no link a seguir. E por qualquer uma que não esteja nessa lista, eu não me responsabilizo pelas informações entregues. Só Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.